Eu sou a Ormira Eu gostava de estrangeiros e murais Gosto muito de tinto Mas de branco gosto mais Tenho rato, galinhas Parco, tabelação E tenho o meu manel Que é um grande borrachão E tenho o meu manel Que é um grande borrachão Eu sou a leste Sou muito divertida Gosto de vinho Meus amigos é a vida Sou mulher simples A lagoira desnova Quando a vinho sou O que faço é prova Não sou formada Mas também não é preciso Vem não gostar Que vai tocar no meu risco Não sou formada Mas também não é preciso Vem não gostar Que vai tocar no meu risco Eu sou a Ormira Eu gostava de estrangeiros e murais Gosto muito de tinto Mas de branco gosto mais Tenho rato, galinhas Parco, tabelação E tenho o meu manel Que é um grande borrachão E tenho o meu manel Que é um grande borrachão Já me chamou a diga Eu não sei dizer pro fé E já me disseram Que tenho de ir à TV Só vão se for comigo O meu rico garrafão Ou depois eu me fingo O povo da televisão Só vão se for comigo O meu rico garrafão Ou depois eu me fingo O povo da televisão Eu gostava de estrangeiros e murais Eu gostava de estrangeiros e murais Gosto muito de tinto Mas de branco gosto mais Tenho rato, galinhas Parco, tabelação E tenho o meu manel Que é um grande borrachão E tenho o meu manel Que é um grande borrachão Eu sou alegre Sou um mundo divertido Gosto de vinho Meus amigos É a vida Sou mulherzinhos Ela vou ir a vir de nova Quando há vinho azul Que faz sua trova Não sou formada Mas também não é preciso Tem o meu parque Vai tocar no meu riso Não sou formada Mas também não é preciso Tem o meu parque Vai tocar no meu riso Eu sou almeida Gostava de estrangeiros e murais Gosto muito de tinto Mas de branco gosto mais Tenho barras, galinhas Parco, tabelação E tenho o meu manel Que é um grande borrachão E tenho o meu manel Que é um grande borrachão Eu sou almeida Gostava de estrangeiros e murais Gosto muito de tinto Mas de branco gosto mais Tenho barras, galinhas Parco, tabelação E tenho o meu manel Que é um grande borrachão E tenho o meu manel Que é um grande borrachão É cuerno E tem o meu manel